Carro Vendez agora aqui na Localiza Seminovos que tem pra você, o seminovo mais novo do Brasil. Quem pesquisa vem pra Localiza, porque aqui tem as melhores ofertas. Ótimo retorno de férias, seja bem-vindo ao programa. Tá renovado, Camargo, bom dia. Bom dia, bom dia, é isso aí. É o retorno das férias, com gás total e trazendo pra vocês as melhores condições, melhores ofertas e os melhores carros do Brasil. Vem pra cá, você já sabe que aqui a gente não perde negócio. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta. E tem pra você, aqui na Localiza Seminovos, Onix Joy completo 1.0 2018 por R$ 36.900. R$ 36.900 aqui na Localiza Seminovos. Tem Forte KS 1.0 2018 por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900, você traz o seu seminovo e ele vai receber a melhor avaliação do mercado na troca. Vem pra Localiza Seminovos. Hoje é aberta até as 4 da tarde. Não perde a oportunidade. Mais uma super oferta, Nissan New Mart. Esse é o modelo S1.0 2017 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Agora, olha só este Voyage Trendline. É 1.6, é completo. R$ 2.0 2017 por R$ 39.900. Só R$ 39.900 é precinho pequenininho pra trocar de carro neste domingo aqui na Localiza Seminovos Camargo. É isso aí, Fábio. Só aqui você tem a melhor avaliação dos melhores carros completos e ainda condições imperdíveis em financiamento. E a gente ainda viabiliza a troca do seu usado. Você pode ainda pagar no cartão de crédito uma entrada e até 10 vezes sem juros. Vem pra cá. Aqui o teu carro combina com você e a gente faz o melhor negócio. Agora, olha só esta outra super oferta. Figa-te no Drive 1.0 completo. Este é o 2018 por R$ 33.900. R$ 33.900. Renault Sandero Expressão 1.0 2018 por R$ 34.900. R$ 34.900 é preço pra pessoa física. No CNPJ tem um mega desconto. Vem pra Localiza Seminovos. Confira esta super oferta. Hoje loja aberta até as 4 da tarde. Pra fechar, Logan 1.6 modelo Expressão 2018 por R$ 40.900. R$ 40.900 são os melhores veículos com os melhores preços, Camargo. É isso aí, carros completos com preços bem abaixo da tabela e ainda com garantia, revisados e com procedentes que só se nós localiza traz pra você. Ligue pra gente, 0800 200 2000, traga seu usado que eu tenho condições imperdíveis para estrada e também para Sandero, para produtor rural e CNPJ. Você não vai se arrepender. Vem pra cá, você sabe que aqui teu carro combina com você. A gente faz o melhor negócio, a melhor avaliação e os melhores carros. Vem pra cá. Hoje loja aberta até as 4 da tarde. Não esquece, quem pesquisa, vem pra Localiza.